Salve salve Alisson Robert X na área com mais um vídeo de Daisy e dessa vez queria mostrar aqui para vocês uma nova minha que eu encontrei a telicezinha PM-73 Rec já faz algum tempo cara eu nunca encontrei essa arma eu acho que ela foi adicionada agora na 055 se ela foi adicionada em outra atualização deixa aí nos comentários que isso vai me ajudar para caramba então ela é uma submachine gun um SMG polonesa da data de 1964 a 1965 ela usa a mesma munição da Makarov é a 300 a 380 ACP olha só que bonitinha cara ela ela é bem pequenininha bem leve de você se movimentar com ela ela você fica bem rápido tá ela não pesa muito então ela tem uma taxa de disparo bem alto e o alcance dela é de mais ou menos 75 a 150 metros é ela não vai longe tá ela é mais para combate é bem próximo mesmo combate pertinho e eu tenho mais para falar com ela tá os carregadores e tem dois tipos de carregadores esse aqui ó de 25 tiros e esse aqui de 15 tiros tá bom essa aqui eu achei na delegacia tá qualquer delegacia da cidade eu acho que você encontra ela o que eu achei foi na delegacia eu acho que os respawns dela tá na uma delegacia então seguinte eu vou deixa eu procurar algum zumbi aqui para a gente fazer um testezinho legal com ela né vamos lá e ver se tem algum zumbi por aqui então galera olha só essa zero essa transição 055 e eles deram uma boa mudada aí velho nos zumbis eles estão bem mais agressivos e muito mais muito bem mais rápidos tá quando você encontrar um zumbi o ideal não é você tentar matar ele tá bom é você tentar prendê-los desograr ele em alguma casa aí e porque você se você for tentar matar eles começam tão rápido eles vão te bater te bater batendo mesmo ou vão vão te arruinar alguma coisa aí às vezes até vai te deixar sangrando às vezes até pode até te matar mesmo velho e um filho da mãe desse aí matou um amigo do meu é com uma porrada só na cabeça ou seja estão bem violento mesmo aqui um zumbi vamos fazer um teste nesse nessa nessa quer dizer olha que legal ver se você viram a taxa de disparo dela que massa ó vem mais um aqui caramba gostei pra caramba dessa arma aqui bom pra zumbi ela mata legal não sei pra play né ah que filha da mãe cara zumbi desgraçada olha quanta idade de zumbi que tá vindo aqui bom eu já testei aqui né deixa eu sai pra lá sai pra lá o capeta vocês estão vendo aí como é que estão os zumbis agora né deixa eu entrar aqui na no hospital que eu vou fugir dessas porra aí cara não vou vacilar não coisa feche bem vai afinar ae Ai! 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 Corre, corre, corre! Eu tenho três tiros aqui. Aê Filha da mãe desgraçada Desse zumbi, cara Vocês veem aí que os zumbis Estão fudendo mesmo, cara Vou usar aqui Ver se vocês arruinaram alguma coisa Não, acredito não Porra Sai daí, ô Puta merda Então é isso, galera Apresentei aqui pra vocês A PM73 REC Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Mostrei aqui um pouquinho Pra vocês como é que tá a violência Dos zumbis Os caras tão virados no capeta Tá, e sem esquecer, galera Deixa eu mandar aqui um salve pro meu parceirinho João Augusto E aí, João Augusto Vai aquele salve aí massa pra você Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa aquele like, tá Se puder se inscreve aí no canal Olha, filha da mãe Se inscreve aí no canal Você vai ter vídeos de 4 a 5 vídeos por semana Não somente de DayZ Tá, de vários outros jogos aí De FPS Mundo aberto Jogos de sobrevivência em geral Espero que vocês tenham gostado E é isso aí Valeu Um abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau